Eu sempre me cuidava antes de sair de casa. Eu fazia maquiagem, passava rio, passava lá, precisava, onde precisava. Conseguia me achar bem bonitinha, carequinha, bem estilosa. Foi às 17h30 do dia 1º de setembro que eu recebi o laudo da biópsia. E foi um pouquinho difícil porque era meu aniversário e as pessoas iam me ligar para me dar os parabéns. E eu estava com uma notícia que não era muito feliz, não era nada feliz. Coincidentemente, hoje faz um ano que eu descobri o meu câncer. A minha formação acadêmica é enfermeira. Então, quando eu fui ao laboratório para pegar o resultado da biópsia, parecia que tinha alguma coisa me impedindo de abrir a biópsia no meio da rua. Na hora que eu cheguei no meu serviço, eu trabalho no escritório, na hora que eu fui abrir o resultado para ler o resultado, eu vi adenocarcinoma vilulando lá. Eu falei assim, é, estou com câncer. Logo na primeira ultrassom já deu uma classificação super alta, assim, do nódulo encontrado. E daí em diante foi a biópsia, corebiópsia, que eles chamam. Demorou 50 dias para sair o resultado, que era um câncer. E quando saiu, foi aquela correria. Foi questão de uma semana e meia, eu já fui para o centro cirúrgico. Aí o médico já deu o diagnóstico. Assim, foi muito corrido, foi muito rápido. Durante uma semana, foi durante uma semana que eu descobri. Fiz todos os exames e descobri. Chorei horrores, por mais que, acho que uma meia hora. Também todos os litros de água que era para sair, saíram naquele momento. Aí logo depois, eu fui ao banheiro, lavei meu rosto e falei assim, tem tratamento, eu vou tratar e eu não vou abaixar a cabeça para isso. Eu sempre falo que quebrar preconceito do outro e contestar preconceito do outro é muito fácil. Mas contestar os seus preconceitos é muito difícil. Então, eu acho que o primeiro passo, assim, depois, claro, da queda, do fundo do poço, que você vai, é essa análise que eu fiz. Como é que eu poderia reverter o meu preconceito de associar câncer à morte, à doença terminal, a tratamento invasivo, como o final da vida? A minha única pergunta foi, eu vou poder gerar? Na hora que ele falou que não, aí meu mundo caiu. Porque eu tinha oito meses casada, e a gente estava passando. A minha avó tinha acabado de falecer. Quando eu vi todo mundo muito triste, do meu lado, chorando, eu não quis que as pessoas ficassem assim, né? Não queria isso, que todo mundo ficasse ao meu redor, eu moro em bunda. Então, eu decidi não ficar para baixo, triste. E aí, aconteceu uma coisa que foi bem legal, porque ao invés das pessoas me darem força, eu que dava dando força às pessoas que chegavam ao meu redor. E aí, eu decidi contar para todo mundo através do Facebook. Eu fiz um blog e contei, dei a notícia pelo Facebook para todo mundo. E minha preocupação era como que eu ia contar para os meus pais. Porque eu acho que o pior que você contar para os seus filhos que você está com câncer, é você contar para os seus pais. Música 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 Quando o médico me falou, você vai tirar a mama inteira. Eu falei, tudo bem, doutor, eu só quero me livrar desse negócio que está em mim, que não me pertence. Quando ele falou, Fran, você vai precisar fazer quimioterapia. Pá, o cabelo vai cair, doutor. Vai, Fran, vai cair e em 15 dias seu cabelo cai. E é importante que seu cabelo caia. Aí, eu chorei. Eu sempre fui muito vaidosa com o meu cabelão, né? Sempre tive muita vaidade com o meu cabelo. Então, assim, quando falaram que ia cair, deu aquele susto. Mas, até então, eu fui levando. Mas, quando chegou mesmo, numa segunda-feira de manhã, que aí eu passei a mão, estava caindo faixas e faixas de cabelo. Aí, eu falei assim, não, agora é o momento de cortar. E, assim, foi muito legal, porque minha família reuniu toda lá em casa, todo mundo me apoiando. Meu esposo também cortou o cabelo. Meu pai. E a família toda junta, né? Me apoiando bastante. Então, assim, eu senti muita força. Então, eu não me abati. E eu estava no banho. Eu tinha acabado de voltar da academia. E eu fui lavar a cabeça. E aí, quando eu puxei, saiu, né, tuchos de cabelo. Aí, nessa hora, eu chamei meu marido. E meus olhos encheram de lágrimas. Mas, de novo, eu respirei fundo. Liguei para o cabeleireiro e falei que eu queria ir lá raspar a cabeça logo de uma vez. Cheguei em casa e falei com meu marido, não me importa se meu cabelo vai cair. Um dia depois, na primeira sessão de quimioterapia, eu vou raspar a minha cabeça. E eu tinha um cabelão na cintura. Quando eu descobri o câncer, eu fui cortar ele em chanel. Aí, ele falou assim, você tem certeza? Eu falei, tenho. Eu falei, porque meu pai sempre ligou com a minha mãe quando eu ia cortar um dedinho do meu cabelo. Ele falou, por que você não raspou a cabeça? Eu falei, agora eu vou raspar. Agora eu posso, agora eu vou raspar. Tinha visto e esperava que fosse como a gente sempre ouve, assim, muito triste, com muito choro. Não foi assim. Não foi assim. As minhas crianças não acharam eu esquisita. Na verdade, eles preferiam eu sem nada. Meu marido me achou linda, careca. O que me ajudou muito também a levar de uma forma mais legal toda a situação. E eu decidi me achar bonita, mesmo careca. Mas foi uma opção minha raspar a cabeça. Porque o meu cabelo, para mim, seria a libertação do câncer. Então, foi nisso que eu me apeguei. Quando eu raspei a cabeça, um dia depois da primeira sessão de quimioterapia, eu falei, não, meu câncer acabou. Então, eu fui abordada várias vezes. Porque, assim, a pessoa está careca, está com câncer. Está fadada à morte. Então, várias pessoas... Tadinha, né, gente? Você está com câncer. Eu falei, tadinha, por quê? Eu falei, meu bem, Deus só escolhe os melhores e os mais bonitos. Ele não vai escolher a gente feia para ficar careca, não? Não. E só quem ele sabe que vai lutar. Porque não tem graça você ficar doente e você não lutar. Qual seria a razão de viver se a gente não tivesse luta na vida? Se tudo fosse, assim, ó, muito de bombejada. Então, para mim, ficar careca, para mim, foi bom. Não usei lenço. Ganhei vários lenços. Não usei. Eu ficava mesmo, carecão, assim, ó. Era tão bom. Era fresco. Aí a gente montou uma campanha, campanha bem bonita, para chamar as mulheres que estavam com tratamento oncológico a se sentirem bem. E continuarem bonitas, né? Porque a gente é mulher, a gente continua sendo mulher, continua tendo a nossa vaidade, continua usando maquiagem, continua sendo mãe, continua a vida. Não para. As coisas não param, né? Para a gente viver a nossa dor. As coisas têm que continuar. E foi incrível, porque eu vi as mulheres aderindo isso. Foram mais de 30 mulheres mandando fotos em lugares públicos, assim, ou mesmo em casa, né? Mas mostrando, ó, eu também sou uma guerreira, estou aí, estou lutando. Por exemplo, o lenço pode ser um adereço só, assim, a maioria delas colocava o lencinho no pescoço e ia para a rua. Várias delas, assim, esqueceram de usar lenço mais na cabeça e aderiram mesmo e nos prenderam mais ao lenço. Uso se eu quero, se eu não quero, não uso, entendeu? Uma atitude muito legal. Eu tenho a possibilidade de escolha. Não é nada imposto, sabe? Então, eu acho que fez a diferença. No mesmo dia mesmo, a gente já foi para uma reunião de amigos. Eu já fui careca, sem lenço, sem nada. E coloquei um brincão e o pessoal, muito assim, foi muito natural, né? Eu levei muito natural, foi muito legal. Uma vez uma pessoa me encontrou na rua e falou assim, nossa, que legal, você raspou a cabeça, que coragem, ficou muito bonito. Mas acho que ela nem se tocou que eu estava fazendo tratamento, algum tipo de tratamento. Então, acho que a minha autoestima melhorou isso, fez com que isso fosse bem brando e eu não senti preconceito nos olhares das pessoas. Por mim, eu sairia careca o tempo todo e lenço, assim, quando eu queria usar, usar alguma coisa diferente. Não acho que tenha sido um processo difícil. Eu não me enxerguei feia ou menos feminina por não estar com cabelo. Eu fui provar um óculos de sol e o óculos de sol não ficava bom, porque o lenço estava aqui e o óculos de sol ficava meio... Aí eu falei, vou ter que tirar o lenço e a loja era no meio do shopping. Aí eu peguei e tirei o lenço e estava todo mundo longe de mim, eu estava sozinha no meio. Aí, quando eu tirei o lenço, eu não tinha um fiozinho de cabelo, assim, nessa hora. O rapaz que estava vendendo falou, você está ótima, assim, você está ótima, não precisa mais, pô. O lenço, deixa o lenço de lá. Aí o meu filho veio correndo e ele levou um susto, porque ele já tinha me visto em casa, mas na rua, não. Aí ele falou, mãe, você tirou o lenço? Eu falei, eu abaixei, porque eu não queria constrangelo também, né? Abaixei e falei, filho, eu posso ficar assim? Você está tudo bem para você? Ele falou, mãe, pode, para mim, tudo bem. E a minha pequenininha, falei, filha, olha mãe, a mãe está sem lenço no meio do shopping. Mãe, ela nem me deu muita bola, na verdade, ela estava intertita com as coisinhas dela, ela nem me deu bola. E meu marido já amou, falou, você vai ficar assim então agora? Eu falei, ah, você gostou, eu posso andar. E a gente foi, passeou no shopping. Aquele dia foi, foi assim, fantástico, assim, para todo mundo, assim, ficou marcado. Então, assim, desse um ano, eu não tenho muita coisa para reclamar, porque foi tudo muito bom. Eu me aproximei muito mais do meu pai, eu me aproximei muito mais da minha mãe, o meu marido se aproximou dos meus pais, e isso me causa ciúme até, porque minha mãe puxa saco no meu marido hoje, de vez em quando. Então, foi tudo muito bom. Você descobre amigos que você não imaginaram que você tinha, fora que eu me descobri muito mais bonita, careca, do que com cabelo. Eu creio, assim, que essa doença não é para a morte, que ela é para falar isso que eu estou fazendo aqui, para dar ânimo às outras pessoas, para que nunca encare isso, assim, que é uma sentença de morte. Às vezes, algumas pessoas dizem assim, nossa, você é um exemplo. Eu falo, eu não quero ser exemplo, eu quero ser só inspiração. porque dizer que é fácil seria muita hipocrisia. É um processo doloroso, é um processo que a gente enfrenta muitos preconceitos, como eu disse, dos outros e os nossos. É uma doença que ainda tem muitos tabus e muitas, muito, as pessoas têm até medo de dizer a palavra câncer, mas também, se você trabalhar esse interior, eu sempre digo, é assim, câncer gosta de gente triste. Então, se você tem uma atitude positiva, se você faz piada das coisas, se você enxerga de que é um processo e como tudo na vida vai passar, vai acabar, a sua vida volta ao normal e não é que você não tenha que sofrer. É sofrido, é doloroso, mas ao mesmo tempo te abre o mundo, te abre o horizonte. E o dia tem 24 horas, você chora uma, você tem 23 para lutar e para sorrir. E o dia tem um processo.